A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui estou, aleluia, com a permissão do nosso Deus, para junto nós orarmos ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo. Fica comigo até no final, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, e que Deus possa abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus, creia que a vitória vem do Senhor, a vitória é tua, permaneça firme com Jesus, amém? Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sermão do monte, as bem-aventuranças. No livro de Mateus 5, do versículo 1 ao 12, nos diz, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriaram e vos perseguirem e mentindo, Disseram todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós, aleluia, Pai amado, Pai querido, Santo Deus de Israel, Pai, neste momento, Senhor, aqui eu me coloco na Tua presença, meu Pai, Não porque eu mereço, porque eu também, Senhor, sou imperfeita, Não sou perfeita, porque quem é perfeito é o Senhor, Ah, Deus amado, eu sou falha, Ah, Deus amado, mas a cada dia, meu Pai, o Senhor está me ensinando, meu Pai, Aleluia, me aproximar mais do Senhor, Meu Deus amado, louvado seja Deus, eu sou pequena, E Tu és grande, meu Pai, Ah, Jesus amado, vem estender as Tuas mãos para com Teus filhos, para com Tuas filhas, Que nesta madrugada o Senhor possa enviar o Teu socorro, Que nesta madrugada o Senhor possa, meu Deus, consolar aqueles que choram, Meu Deus amado, aleluia, vai de encontro com cada um neste momento, Oh, Deus amado, eu não sei a necessidade que Teus filhos querem que o Senhor resolva, Eu não sei quais são as causas que os Teus filhos têm colocado em Tuas mãos, Ah, Deus amado, mas sabemos que Tu és o Deus do impossível, Meu Deus amado, Pai querido, aleluia, Os Teus milagres acontecem pela Tua vontade, Mas Ele acontece, Senhor, porque nós invocamos, Porque nós provocamos, meu Pai, aleluia, Ah, Deus, que a Tua palavra, meu Pai, seja, meu Deus, cada dia a mais, Aleluia, seja o nosso alimento, meu Deus, seja o nosso sustento, meu Deus, Porque sem a Tua palavra, meu Pai, Sem a gente, meu Deus, ler a Tua palavra, Meu Deus, como é que a gente vai permanecer? É preciso ler a Tua palavra e entender e guardar, Senhor, Não apenas só ler, porque muitas das vezes lemos e não entendemos, Mas é preciso pedir ao Senhor sabedoria para que nós venhamos entender o Teu querer, Senhor, sobre nós. Deus, toma a premazia, toma, Senhor, esteja no controle, Olha, eu sei que Tu estás no controle de tudo, Senhor, meu Deus amado, Tu estás acima de tudo e de todos, meu Deus, Ah, meu Deus amado, Mais vezes, meu Deus, nós vemos, meu Deus, Pessoas dizendo que não precisa do Senhor, Que não precisa de ajuda, Quem somos nós para dizer isso, meu Pai? Porque todos nós precisamos de Ti, Todos nós precisamos da ajuda de um e de outro, meu Pai, Porque a Tua palavra diz, Oh, como bom e como suave é que os irmãos vivem a união, A Tua palavra diz, meu Pai, Que nós temos que estender as mãos, Um para com os outros, meu Deus, Ajudar uns aos outros, meu Pai, Ó, Jesus amado, inclina os Teus ouvidos para ouvir, meu Pai, O nosso clamor, Para ouvir a nossa oração, Senhor, A nossa súplica, Pai amado, Ó, Deus querido, Vai de encontro com cada vida neste momento, Pai, Estender nas Tuas mãos, Senhor, A Tua palavra diz, Bem-aventurados somos, Porque, aleluia, Somos do Senhor, meu Deus, Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, meu Pai, Ah, Jesus amado, Bem-aventurado, A Tua palavra está dizendo, Bem-aventurado, As bem-aventuranças, Louvado, engrandecido é o Teu nome, Ah, Jesus querido, Aleluia, Aqui diz, meu Pai, Na Tua palavra, em Mateus 5, Aleluia, E versículo 3, Que diz, Bem-aventurados, Humildes, De Espírito, Porque deles é o reino dos céus, Bem-aventurados que choram, Porque serão consolados, Ah, Jesus, Quantas vidas tem chorado, Quantas vidas, Meu Pai, Estão, Senhor, Angustiados, Quantas vidas estão sendo aprisionados, Meu Pai, Meu Deus amado, Vai assim quebrando as correntes, Vai quebrando os agrilhões, Ah, Jesus querido, Estenda as Tuas mãos, Pai, Visita neste momento, Os nossos familiares, Nossos parentes, Visita, Senhor, Aleluia, Visita esse coração, Senhor, Visita esta mente agora, Pai, Faça morada, Nesta vida, Senhor, Nesta casa, Meu Deus amado, Aleluia, Eu preciso do Senhor, A todo momento, Eu preciso do Senhor, Comigo, Pai, Ah, Jesus, Senhor, Senhor, Nós não somos nada, 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 Eu te peço, Pela vida, Meu Pai, Das Tuas filhas, Dos Teus filhos, Meu Pai, Aqui da plataforma do Youtube, Te peço, Senhor, Por cada vida, Meu Pai, Por aqueles, Meu Pai, Que se dedicam em fazer a Tua vontade, De não a vontade do homem, Por aqueles, Meu Pai, Aleluia, Que tem negado, Meu Pai, Aleluia, Ao homem, Mas, Aleluia, Permitido que o Senhor venha agir na vida deles, Meu Deus, Nós temos que agradar ao Senhor, A todo momento, A todo instante, Em nome do Senhor Jesus, Pai, Estenda as Tuas mãos, Pai, Muito obrigado, Senhor, Pelo Teu cuidado, Muito obrigado pelos livramentos, Muito obrigado também pelas lutas, Mas também obtemos vitórias, Ah, Jesus, Agir do Senhor, Quem impedirá, Meu Pai, Quem impedirá, Ninguém pode impedir o Teu operar, Ninguém pode impedir o Teu agir, Ninguém pode, Porque Tu pode todas as coisas, A Tua palavra diz, Tudo posso, Naquele que me fortalece,